Agora eu fico em doce Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz sempre que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sede Você nem olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô negrito, tô bonito Tô andando igual patoão Agora eu fico em doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz sempre que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher Quando eu passava por você Na minha sede Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô negrito, tô bonito Tô andando igual patoão Tá vendo ela aqui, ó Vai demorar uma hora pra ela ficar do outro Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz sempre que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Só que agora vou escolher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo Vai Agora Fiquei